Neste vídeo eu mostro o Palácio Sajangar, também conhecido como Palácio das Mansões, que fica em Udaipur, no estado indiano do Rajastão. Eu não lembro quanto eu paguei pela entrada, mas foi bem barato. Vou visitar agora esse palácio, Sajangar Palace. Eu visitei no ano passado, no final de 2018, eu não lembro bem quando foi. Ele estava sendo restaurado, então não estava muito bonito de se ver, mas depois eu vou colocar umas fotos para comparar como ele ficou depois. Ele fica distante 5 quilômetros de Udaipur, então eu fui até lá de táxi, e a gente fica até a entrada do palácio, depois sobe através de uma van, porque não é permitido entrar com carros de fora, pelo menos na época. Está localizado no pico de Bansdara, na colina de Aravali, uma altitude de 944 metros acima do nível do mar. O Santuário de Vida Selvagem Sajangar, que circunda o palácio, foi criado em 1987 e abrange uma área de 5,19 quilômetros quadrados. Agora é um santuário bem protegido, com um muro de concreto ao seu redor. A encosta é densamente arborizada, e os antigos governantes mantinham essa área como uma reserva real de tiro. O palácio tem vista para o santuário, que é uma reserva para répteis, tigres, veados sambar, javalis, hienas, panteras e chacais. Também é popular para observação de pássaros. Parece que a reserva pode ser visitada, mas quando eu fui, não tinha essa opção. Eu não sei agora como é que está. Esse aqui é um palácio, então. O chum da palácio. O Palácio das Mansões é uma antiga residência palaciana, com vista para os lagos de Udaipur. Foi nomeado Sajangar em homenagem ao Marahana Sajansin, da dinastia Meuar, para quem foi construído em 1884. E seu estilo arquitetônico é rajputi, com estrutura em mármore e alvenaria. Ele foi construído principalmente para observar as nuvens das mansões, porque ele fica bem no alto. Portanto, apropriadamente, é conhecido como o Palácio das Mansões. Aqui, esse palácio está sendo restaurado. Muito bonito, mas está precisando mesmo de uma restauração. A vista aqui em cima é deslumbrante. Anteriormente, ele pertencia à família real Meuar, e agora ele está sob o controle do departamento florestal do governo do Rajastão, e foi recentemente aberto ao público. Mais uma vista daqui de cima do Palácio. Do Palácio é isso, não tem nada. Está tudo em construção, em reforma. Que fala de um santuário que tem próximo. O Munson Palace foi usado como local para as filmagens do filme James Bond, em 1983, O Octopus. Ele aparece como a residência do principal vilão, um príncipe afegão exilado, chamado Kamal Khan. O Palácio oferece uma vista panorâmica para os lagos da cidade, palácios e paisagens circundantes. Paisagem deslumbrante aqui de cima do Palácio. Aqui o Porto Sol, aqui de cima do Palácio. E é o melhor horário para se visitar. O Palácio, aqui de cima do Palácio. 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 Legenda Adriana Zanotto